Boa noite, Miguel Cavalhinho. É uma noite gloriosa estar com você aqui hoje, né, participando da plataforma Violão em Violão, uma plataforma que vários europeus, né, portugueses participam, espanhóis e também pessoal da América do Sul do Brasil, da Colômbia, da Argentina. E é com imenso prazer que eu tô contigo aqui hoje, né, falando sobre a guitarra, em Portugal, desenvolvimento da guitarra, somos professores que foram bastante positivos aqui no crescimento da guitarra em Portugal. Só me dá um minuto que eu vou pegar o link e vou disponibilizar na minha página e também vou disponibilizar na página da Associação da Guitarra Portuguesa. Só um minutinho, rapidinho. Obrigado. 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 E falar um pouco da sua trajetória, de como foi. Eu agradeço muito você por estar com a gente hoje. Obrigado também. Boa noite a todos. Perfeito. Bem, para começar, eu queria que você... Não tenha como a gente burlar esse trajeto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o início com a guitarra que você teve. Os primeiros professores que você teve. E como era o ambiente aqui em Portugal, na época que você começou? Se havia muitos concertos? Quem eram as pessoas que destacavam? E quem eram as suas referências a nível mundial? Segovia, o Bremen? Obrigado, Sérgio. Eu fico muito contente que tenha esta iniciativa. Porque esta iniciativa é fantástica, porque faz as pessoas refletirem um pouco sobre o que é o caminho, o que é a trajetória, o que é a história da guitarra clássica em Portugal. E a minha história não é muito diferente daquela de um músico que começou a estudar nos anos 80, nos anos 80 do ano passado, do século passado. Eu comecei a estudar na guitarra clássica no Conservatório Regional de Cristal Branco e não foi a minha primeira opção. A minha primeira opção seria um instrumento de sopro, mas infelizmente não havia professor de trompete disponível. E eu também não teria a capacidade ainda física para... Enfim, foi o que me disseram. E então, o meu padrinho, o meu padrinho Alberto Carvalhão, ofereceu-me uma guitarra, porque eu já tinha alguns... alguns chamamentos, digamos assim, não é? Porque tocava flauta, tocava riolejo, enfim. E o meu padrinho ofereceu-me uma guitarra e foi por aí que eu depois decidi enverdar pela guitarra clássica no Conservatório Regional de Cristal Branco, nos anos de 1985, 1924, 1925, por aí. E... em partir desse momento, abracei a guitarra clássica como um instrumento, né? A minha forma de expressão musical. Perfeito. E quem foram os seus primeiros professores, né? Quem foram os seus primeiros professores? Como era o ambiente da guitarra aqui em Portugal na época, né? Bem... A informação que eu tenho hoje, não é? Permite-me analisar este facto de uma forma, se calhar, diferente, e de certeza diferente, daquilo que eu imaginava na época, não é? Mas eu vou, talvez, puxar à memória aquilo que eu sentia na época, não é? Na época, o Conservatório Regional de Cristal Branco tinha uma projeção nacional muito grande. E... Começou... Eu comecei com dois monitores, um deles chamava-se Carlos Semedo, e o outro chamava-se Carlos Vicente, que tinham começado a ter aulas com o professor Paulo Valente Pereira. E... Era tudo muito, muito... Ou seja, estávamos na época da captação de estudantes, não é? E quando apareceu o professor Carlos Gouveia, que era um... Um professor da Covilhã, que tinha estado em Lisboa, tinha estado em contacto com o José Lopes e Silva, o Manuel Moraes, enfim, todas estas personalidades que começaram o estudo da viola ou da guitarra clássica em Portugal. Portanto, esse professor conseguiu-me transmitir o amor pela guitarra clássica e o amor pela dedicação a um instrumento. E foi a partir daí que eu decidi, enfim, em princípio, ser músico. que foi uma decisão que não foi fácil porque eu tinha outros chamamentos, não é? Nomeadamente do teatro, nomeadamente da poesia, da literatura e por aí fora, não é? Portanto, mas este este chamamento da guitarra clássica por este professor que foi o Carlos Gouveia foi decisivo para a minha decisão, digamos assim, de estudar guitarra clássica. Perfeito. E tinha muitos conceitos na época aqui em Portugal de guitarra clássica. Como que funcionava? Quem você ouviu na época assim que te marcou e dos grandes ou mesmo que de pessoas assim que já eram profissionais na época e que se destacavam em Portugal? Sérgio, a tua pergunta é interessante, muito interessante, porque em 1980, enfim, entre os anos 80 e 90, dadas as digamos as comunicações da época, não é? eu fiquei apaixonado pela guitarra clássica quando ouvi numa série espanhola que nós apanhávamos aqui mais a televisão espanhola do que até a portuguesa, vínhamos a TVE muito bem. Eu moro muito perto de Espanha, e havia uma série espanhola da qual eu já não recordo o nome que tinha como banda sonora o testamento da Amélia, uma cantiga, enfim, um tema popular catalão, brilhantemente transcrito para a guitarra pelo Miguel Llobete, não é? E essa sonoridade ficou-me, sinceramente, marcou-me imenso. E depois, quando eu vi um dos últimos conceitos do André S. 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 Num Pátio Andaluz, também transmitido pela RTP2, RTP1, já não me lembro bem, eu aí percebi perfeitamente o fascínio que a guitarra clássica tinha na minha pessoa, pronto, enfim, e a partir daí digamos que foram os meus inspiradores. pessoas, não é? Perfeito, e quem foi a pessoa que você comprou o primeiro disco na época? Na época era disco, não era CD, e quem te entusiasmou dos grandes, assim, quem te entusiasmou mais, porque você já é da era, ainda é da era, Segovia e Junior Bream, né? Foi o Bream, foi o Segovia, foi o Ieps, foi o John Williams, e foi que você comprou o primeiro disco ali? A tua pergunta é engraçada porque eu, Nalto, não comprava discos, estás a ver? Eu dividi uma viagem com duas pessoas aqui de Castelo Branco para ir ver o Ieps tocar no São Luís, no Teatro São Luís em Lisboa, e foi magnífico do programa que ele tocou, enfim, acabou depois por tocar as Astúrias e partiu-se uma corda nesse concerto. A última peça... Esse concerto é histórico, né? Várias pessoas que eu já entrevistei já falaram que já estavam lá e lembram desse concerto que partiu a corda. Muita gente, o próprio Paulo Valente lembra dele, o Manuel Moraes, o pessoal lembra. É, não é? Portanto, será a corda Mi mais famosa da história da guitarra em Portugal. Mas é interessante estar-se a falar nisso porque eu, vindo de Castelo Branco, vindo do interior do país, lembro-me de encontrar várias personalidades da guitarra clássica em Portugal que para mim seriam os deuses, para mim seriam as referências, e foi muito engraçada e muito enriquecedora essa experiência de ir a Lisboa a ver o IEPS, pronto, e o teatro estava cheio, foi magnífico, mas de qualquer forma foi também alguém que ia do interior do país, que é um interior pouco desenvolvido, que é um interior que tinha muitas lacunas a níveis, todos os níveis e ainda a nível musical, não é? Portanto, a ida de um beirão a Lisboa ver um concerto de guitarra clássica provavelmente tinha uma, ou tem uma, 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 um gosto, tem um, uma sensação que é difícil de escrever para quem não vive no interior, não é? E, e para mim foi, foi assim, uma, uma viagem ao, ao centro do conhecimento, digamos assim, na altura. Perfeito, perfeito. Eu queria que você falasse agora sobre aulas com o grande, né, Diniz, que você teve aula com o Diniz, né? Ah. E também com o Albert Ponce, né? Que você, antes de ir para a França, você teve aula com eles aqui, eu queria que você falasse um pouco, né? Que são duas celebridades, né? O Diniz em Portugal e o Albert Ponce foi uma pessoa que transitou muito, era um grande professor ali na França, né? Aqui em Portugal também, ele vinha fazer o curso do Estoril e ele vinha com frequência aqui para Portugal e foi realmente, a gente vê pelos vídeos que foi um grande guitarrista, foi um grande guitarrista de sua época, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre essas duas celebridades da guitarra. Ora bem, eu tenho a profunda mágoa de ter assistido à morte dos dois, não é? Portanto, eu como guitarrista, como pessoa, não é? Portanto, sendo mais jovem, tenho que lamentar, sinceramente, o desaparecimento destas duas figuras. O professor José Diniz era uma referência a nível do ensino da música. Ou seja, ele podia ensinar a guitarra clássica como podia ensinar qualquer outro instrumento, porque o José Diniz assistiu a masterclasses de violoncelo, de canto, enfim, piano, e traduzia todos esses ensinamentos para a guitarra. Foi, para mim, uma referência enorme em como o guitarrista não é um instrumentista isolado. O guitarrista é um instrumentista como todos os outros e que a técnica da guitarra pode absorver todas as as valências que as técnicas dos instrumentos de corda, o canto, instrumentos de sopa. Porque o professor José Diniz era um homem muito abrangente, além de ser um humanista, no sentido de, ou seja, de acreditar nas pessoas e de acreditar na evolução das pessoas. Depois dava todas estas dicas que eram magníficas, ou seja, de um momento para o outro nós estávamos a tocar como se fosse uma frase de violoncelo, como se fosse uma frase de violino, tínhamos uma entrada na frase como se fosse uma flauta, enfim, ele chamava todos estes instrumentos à colação, digamos assim. Depois, o Alberto Ponce, o professor Alberto Ponce, que eu aí tenho uma emoção enorme ao falar desta personalidade, porque na realidade o José Diniz, o professor José Diniz abriu a minha visão, ou a minha ambição, ou a minha forma de ser músico, e o professor Alberto Ponce foi, na realidade, a confirmação do que é ser músico e do que é ser artista e do que é ser guitarrista, digamos assim. o professor Alberto Ponce foi em quem eu depositei a minha vida e ele sabiamente fez tudo o que pôde para eu evoluir e chegar, eu não digo ao 100%, mas chegar muito próximo do 100% das minhas capacidades na altura. Mas o professor Alberto Ponce creio que creio que foi a pessoa mais importante do meu. Fantástico relato, fantástico relato. E como que foi, você fez universidade, graduação em Castelo Branco, acho que foi na primeira turma, foi na primeira turma? Ó Sérgio, o engraçado nestes lives, não é? Que nós estamos aqui a expor a nossa vida, não é? Portanto, eu acredito que as pessoas que estão a ouvir estejam convencidas com o que eu estou a dizer na realidade de verdade, está bem? Eu gostava que isso fosse, enfim, que o que eu estou a dizer fosse tomado na realidade como a verdade absoluta do que se passou, está bem? porque eu fiz uma formação em português e inglês na escola de educação de Castelo Branco porque a minha mãe viúva com três filhos, não é? Não tinha capacidade para proporcionar o corpo superior aos seus filhos fora da cidade. E eu, a par do conservatório que tinha uma propina cara, era um ensino seletivo e que tínhamos que trabalhar, a minha mãe obrigava-me a trabalhar para merecer a propina que ela pagava todos os meses. Disse-me, olha, meu filho, eu não tenho capacidade para te pôr a estudar fora de Castelo Branco, portanto, escolhe um curso do Politécnico. Enfim, eu estou a pôr aqui a minha alma e a minha história do mais sensível que há à disposição. Enfim, espero que compreendam isso. E então, eu tive que fazer ou tive, assim, não nem sequer fui obrigado, eu optei, não é? Portanto, nas limitações que eu tinha de fazer um curso de português e inglês na Escola Superior de Educação do Politécnico Castelo Branco. Foi quatro anos, foram quatro anos magníficos, em que tive a oportunidade de perceber nas ciências de educação, no contacto com os alunos, nos estágios, em todo o saber científico que na altura já era bastante, atualmente está muito avançado, mas na altura já era bastante, no que nós podemos, através da pedagogia, compreender, entrar no mundo dos alunos, entrar no mundo de cada pessoa, com também alguns conhecimentos a nível da psicologia, a nível da sociologia, enfim, foi uma formação bastante sólida. e ao mesmo tempo tinha o conservatório, enfim, ia fazendo a guitarra clássica, estudava cinco horas por dia de guitarra clássica, além das horas todas que tinha na Escola de Educação. Portanto, foram anos que foram anos de preparação muito dura, digamos assim. Portanto, esta forma de ver a educação e o ensino da música, para mim, começou muito cedo como o aproveitar de todas as valências para o ensino do instrumento e também para um enriquecimento pessoal ao fim e ao cabo. Portanto, acabando o curso da Escola de Educação, todos os meus colegas foram concorrer para dar aulas de português e inglês e eu de guitarra às costas, enfim, fui de autocarro com a França a ter com o professor Conce para ter aulas de guitarra clássica para continuar a minha formação superior em França. Portanto, aqui esta questão da... Enfim, também é importante dizer que estava a começar o movimento das Escolas Superiores de Música em Portugal, estava o professor Pina a começar também no Porto, enfim, estava em Lisboa também o professor Pinha na Agir, na Escola Superiores de Música de Lisboa, portanto, a minha ida para o pós-estrangeiro foi ir à procura de um professor que conheci, que era o professor Alberto Conce, que eu fiz dois cursos no Estoril, o primeiro serviu para perceber como é que as coisas estavam a funcionar e perguntar-lhe se eu teria a possibilidade de fazer parte da classe dele, não era fácil entrar na classe do professor Alberto Conce, e o ano a seguir depois foi o ano que coincidiu com finalizada a minha licenciatura em português e inglês e o professor Conce, enfim, disse-me que tinha condições para me ir apresentar em Paris em setembro, portanto, todos os meus colegas de curso foram dar aulas e eu fui para a França seguir esta, aliás, eu tinha o convite para dar aulas na Superditação, tinha o convite para continuar a dar aulas, enfim, para começar a minha carreira no ensino superior logo que declinei porque me interessava seguir os estudos de guitarra clássica em França com o professor Alberto Conce. Perfeito, e desculpa, indescrição, indescrição, e como você fez? Você dava aula lá? Como que é? Você conseguiu uma bolsa para ir para lá? Algumas pessoas que eu já entrevistei falaram que conseguiram bolsas do Estado aqui para ir para lá para a França estudar? Como que foi no teu caso? Olha, o Sérgio, eu não tive bolsa nenhuma, não é? Portanto, o meu primeiro trabalho em França foi orientar antenas parabólicas, não é? Portanto, sendo eu um indivíduo que tenho vertigens, portanto, enfim, é uma das fraquezas que eu tenho, não é? Portanto, eu tenho muitas vertigens, não é? E tive que superar esse medo para, para, enfim, para pegar na bússola e ir orientando, enfim, qualquer forma. A partir daí, todo o trabalho que eu já tinha desenvolvido em Portugal, pedagógico, enfim, músico de outras, não só de música clássica como de música tradicional, enfim, todas essas experiências eu pude, eu pude depois pôr em prática em França, ou seja, não tendo bolsa, consegui, através de pessoas que estão, nomeadamente o Carlos Gonçalves, que é, atualmente, é secretário de Estado, mas na altura era funcionário do consulado, que é o nosso conterrâneo, que mora, enfim, a família da orinda daqui da Sarnadas, ele orientou-me para a Casa de Portugal, orientou-me depois para uma data de situações que permitiu que eu, utilizando o curso que já tinha de português, portanto, eu era professor de português, português e inglês, mas em França interessaria mais a questão de ser professor de português, de orientar a minha vida no sentido de dar aulas e musicalmente, como sempre fui muito adepto da música tradicional, fazer parte de grupos e fazer concertos, portanto, o primeiro grupo onde eu toquei foi a Voz de Portugal, enfim, onde tocava a guitarra e acompanhava os cantos de revolução, os cantos de intervenção, que eram muito, estavam muito, ainda estão, enfim, na altura, mas na altura eram muito, muito aclamados em França e toda a música tradicional, portanto, eu, não tendo bolsa, consegui, através destes pequenos concertos e destas aulas e, enfim, ainda dei aulas de ensino à distância, corrigia testes, enfim, foi uma vida louca em que estudava oito horas, dez horas de guitarra e depois a seguir ia dar aulas e, enfim, ia conseguir o sustento para pagar a Casa de Portugal e para pagar a comida que não faz falta, porque eu, na altura, também almoçava e também jantava. Enfim, tinha este hábito. Fantástico, fantástico. Fala um pouco das aulas em Paris com o Ponce, como foi o processo de aprendizagem, o repertório que você montou com ele e fala também do prêmio máximo, que você teve uma premiação máxima quando se formou com o Albert Ponce. Ora bem, eu volto à minha questão inicial, não é? Portanto, que é estar aqui neste fórum e as duas perguntas levam-me a... levam-me a sítios da minha intimidade, não é? Que eu partilho, enfim, e vou partilhar da melhor forma e, enfim, acreditando que as pessoas nos estão a ouvir e que tu, não é? que estás a ouvir, acredita que é verdade, porque na realidade o que eu vos vou dizer, o que eu vou partilhar convosco é a mãe, são coisas... Sim, eu cheguei ao conservatório de lá com o Renato. Olha, eu cheguei a Paris depois de uma viagem de autocarro, terrível, que demorou 30 horas, não é? A pessoa que era para estar à minha espera esperou 5 horas e foi-se embora. Portanto, eu cheguei à porta de Charranton e fiquei quietinho, não havia telemóveis, não havia... fiquei à espera que me viessem buscar. Isto é uma angústia que eu não sei se, enfim, se calhar hoje em dia com as... com as felicidades que eu telefonaria a alguém para me vir buscar, mas naquela altura não havia essa hipótese. Portanto, eu fiquei à espera que a minha guitarra, enfim, uma mochila que tinha muitas coisas, enfim, bem, lá apareceu o meu amigo passado umas horas, porque também tinha passado lá e depois, enfim, estas coisas e apareceu. E eu fui para a casa da mãe dele e telefonei ao professor Ponce que me tinha dado a indicação que eu poderia estudar com ele, não é? Bem, telefonei para o professor Ponce, ele atendeu-me muito bem, enfim, falamos em espanhol, que eu, enfim, domino a língua espanhola. Eu disse, eu sou o Miguel Carvalhinho, venho de Castalbranco, professor, queria saber quando é que podemos marcar uma aula. e ele disse-me quem? Eu não estou a conhecer. Enfim, e aí toda a minha viagem, toda a minha hipopeia, não é? Ficou sem sentido, porque a pessoa que eu tinha cumprimentado e tinha trabalhado com ele em Lisboa não se lembrava de mim em Paris, não é? O que seria, hoje em dia, acho que seria talvez normal, porque a afluência de alunos de todo o mundo para a classe do professor Alberto Ponce era impressionante e talvez também ele quisesse de alguma forma pôr a fasquinha um bocadinho mais forte, mais alta, não é? Mas, de qualquer maneira, ele disse-me, olha, tudo bem, sim, já estou, ah, já estou a ver quem é, ah, sim, senhores, já estou a ver e e o concurso de entrada no conservatório era no dia tal e tal, pronto, lá combinámos e eu lá fui, dentre das minhas limitações de pessoa que nunca tinha saído para uma cidade daquela dimensão, enfim, a minha vivência é uma vivência da aldeia, uma vivência de cidade média, Castelo Branco e uma cidade, enfim, um pouco maior de Lisboa, mas do tipo Edivir, não é? Portanto, eu cheguei a Paris e lá fui ter ao conservatório, não é? Interessará ou não dizer que os comboios, portanto, o metro, não é? Da cidade universitária para lá Corneuve, que era fora de Paris, estava anunciado nos placares com luzes e eu depreendi que as luzes estivessem fundidas porque não aparecia o nome do conservatório, portanto, então, no primeiro convóio que apareceu, é normal, portanto, as luzes não estavam fundidas, portanto, o comboio não parava naquela paragem, muito mais longe, mas isto são coisas que são ensinamentos que depois nós fomos, ou eu fui apreendendo, não é? Portanto, voltando ao conservatório, havia 15 pessoas para 4 vagas, houve uma prova e eu fiquei em 4º lugar e o professor Ponce disse-me que só tinha 3 vagas e que eu estava muito contente com o meu trabalho, mas que ficaria com um assistente dele, que é um assistente alemão, um indivíduo também muito bom guitarrista e tal. E eu, na altura, depois de tudo que tinha arriscado, estendi-lhe a mão, agradeci-lhe a imensa oportunidade e disse-lhe, eu para estudar com um assistente seu, volto para Portugal, portanto, eu vim aqui para estudar consigo, portanto, o professor se não me aceita como seu aluno, eu vou-me embora. E, portanto, depois, o professor Ponce, claro que, na sua alta sabedoria e na sua alta motivação, deu-me logo uma carrada de peças impossíveis de tocar para mim. Que eu tive que ir para casa e para a CID, pronto, entretanto, consegui uma, consegui um quarto na cidade universitária, na Casa de Portugal. Portanto, o professor Ponce deu-me um reportório, assim, quatro, cinco níveis acima daquele que eu tinha, para provar que eu podia estudar com ele e não com o assistente. Portanto, foi isso. E, a partir daí, começou a minha história de estudar oito, dez horas por dia e dar aulas e, enfim, e conhecer Paris com uma palma da mão. E o prémio, o prémio que você teve no final de curso? Ora, eu lá com o René, enfim, o, o, o Beto d'Avesac foi o primeiro júri da minha prova, não é? Portanto, o professor Ponce não fazia parte dos júris dos alunos. Aliás, o professor Ponce sofreria mais do que os próprios alunos, porque ficava na porta, encurtado à porta, sentado à porta, enfim, a sofrer com, 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 enfim, a responsabilidade, com o medo, digamos assim, não é? tocar em público aquelas coisas. E, o meu primeiro exame foi ao final desse ano, em que toquei, a grande abertura, toquei a catedral, enfim, por ali, da quarta suite do original Pau Vio Lindo, do João Sônia de Bastion Barre, e tirei, na altura, a Mansion de Réviens. Portanto, foi, foi, foi uma coisa incrível, porque eu não estava à espera de uma classificação daquelas, entretanto, o professor Beto da Vezac perguntou-me qual é que era a guitarra e gotinha, eu tinha uma guitarra Vicente de Sanxís, uma guitarra um pouco mais pequena, como se fosse uma guitarra romântica, uma guitarra que hoje em dia valeria 500 euros, 750 euros, não é? E ele disse, para a guitarra que eu tinha, tinha feito uma coisa magnífica, portanto, enfim, o que eu teria era que trocar de guitarra e teria que procurar uma guitarra melhor, não é? Portanto, apesar do instrumento, apesar de tudo, não é? consegui tirar, consegui fazer uma prova desse nível. De qualquer forma, também, destas experiências que eu tive, trabalhei há algum tempo com o alaudista Hopkinson Smith, que ficou muito meu amigo, ficámos amigos e tal, e um dos ensinamentos que ele me deu também foi que nós não nos desculpemos com os instrumentos e um instrumento, por mais reales que seja, na mão de uma pessoa que quer fazer música, ele vai soar, com certeza, portanto, lembrei-me disso. Mas, bom, isto é uma parte. De qualquer forma, no ano a seguir, portanto, o curso seria três anos, eu no ano a seguir consegui a moção, aliás, o primeiro prémio com unanimidade e a reclamação do júri no Conservatório da Corneve e tive acesso ao Perfeccionement, que era o ano a seguir, não é? e depois um segundo ano ainda de Perfeccionement, que também concluí nesse Conservatório e foi assim um reconhecimento do trabalho que nós vamos fazendo, porque é um trabalho muito, eu não sei se, enfim, hoje em dia não sei o que acontece, mas naquela altura estar a viver numa cidade tão exigente como a cidade de Paris, viver numa residência universitária em que estão as mentes brilhantes de Portugal, o técnico, das melhores, das prestigiadas universidades do Porto e de fora, portanto, estamos a viver com a elite científica de Portugal e então cria-se ali uma certa exigência, não é? E nós músicos, enfim, pelo menos eu senti isso, que tínhamos também que estar na representação do país de igual forma, ou seja, na minha vida era estudar guitarra, enfim, eu levantava-me às oito da manhã, estudava até à uma, me ia às três horas ou às duas estava a estudar, estudava até à cinco ou até à seis e depois ia dar aulas para a manhã porque não tinha bolsa, não é? Aliás, a bolsa que tive foi tão engraçada, foi uma bolsa da Secretaria de Estado da Cultura que surgiu passado três anos de eu estar em Paris, à qual eu agradeci, claro, enfim, não é? É sempre uma bolsa, não é? Mas dividido pelos dias que eu tinha passado em França, dava para comer, enfim, uma baguete com um bocadinho de queijo e um café por dia. Mas pronto, são coisas que não têm a ver porque eu não fui estudar para a França a pensar que teria o apoio de Portugal. Eu fui estudar para a França por um, digamos que, um anseio pessoal, não é? Fosse em França ou fosse na Índia, fosse na China ou fosse onde fosse, eu ia à procura de um professor e esse professor estava em Paris na altura, portanto, é um bocado por aí. Perfeito, perfeito. E o prêmio de Extremadura na Espanha? Sérgio, estás a falar de coisas que são, enfim, estão no meu currículo que é interessante, mas eu vou fazer ligação assim muito sucintamente, não é? Portanto, depois estive na Ecole Normal e na Ecole Normal de Musique de Paris, não é? Portanto, eu considero na altura que era o topo do ensino de guitarra clássica mundial. Havia alunos da China, havia alunos do Japão, havia alunos da Coreia, havia alunos da América, enfim, toda a gente confluía para a Ecole Normal para o estudo com o professor Ponce. E sendo Paris também nessa altura, hoje em dia já não é, mas na altura era o centro da guitarra mundial. E eu, depois de acabar o curso, e o perfeiçoamento, digamos assim, concorri ainda para o Conservatório Nacional de Música e Dança de Paris e fiquei em uma entrada de quatro, fiquei em cinco e em quinto, portanto, já era velho, já tinha 22 anos, não é? Portanto, para vocês perceberem, uma pessoa com 22 anos para entrar no Conservatório de Paris já era uma pessoa velha, porque 22 anos era a idade com que as pessoas saíam. Isso aliado, enfim, claro, outras questões de classe e tal, e mais uma vez refiro, enfim, a veracidade dos factos, vocês, enfim, foram que acreditar em mim. mas a verdade é que eu não entrei no Conservatório de Música de Paris porque já tinha uma idade mais avançada do que seria um candidato normal. Eu também já tinha começado a estudar guitarra clássica a sério já aos 14 anos, enfim, tinha já essa peste, já tinha esse defeito, digamos assim, de ter começado tarde. Mas, enfim, fomos para a Eco normal, a Eco normal era um ensino de alto nível, propinas caríssimas, obrigou-me a trabalhar durante os meses de agosto, julho, agosto e setembro a limpar casas, a fazer, enfim, fazer o trabalho de, como se diz em França, de concierge. Mas todas essas coisas foram feitas com amor incondicional ao estudo da guitarra clássica. E a verdade é que depois o exame final não foi concluído com sucesso porque houve uma falha de memória no terceiro andamento do Conselho de Tana Ruês que foi considerada enfim, eliminatória, digamos assim. Portanto, fiz a Eco normal no sexto ano a licença de Conselho de Tista e não terminei porque o exame final foi, na verdade, foi mal conseguido, portanto, enfim, não foi conseguido, não me deram a nota, não é? Portanto, a partir daí vim para Portugal porque podia ter continuado em França. Tinha solicitações para dar aulas em conservatórios, tinha uma vida organizada, mas decidi voltar a Portugal e decidi voltar para a minha região, que é a região de Castelo Branco, porque achava que teria um papel importante a desempenhar na minha região e foi isso que aconteceu. E depois disso, enfim, muitas voltas, muitas viagens, muitos milhares de quilómetros, três ou quatro carros com quatrocentos mil quilómetros foram para o lixo, enfim, mas é isso. E fiquei na Escola de Educação, perdão, no Instituto Codento de Castelo Branco, na Escola de Artes, onde comecei o curso de guitarra clássica. E na altura eu tinha uma equivalência à licenciatura na Universidade de Aveiro, que também foi conseguida a muito custo, porque isto, temos que ser aqui também um bocadinho sinceros e eu aproveito para partilhar. Se eu tivesse um nome estrangeiro, se me chamasse que era Vigianowski, se calhar tinha um reconhecimento muito melhor das minhas habilitações, habilitações, mas como me chamo Carvalhinho e sou um português autêntico, tive muitas dificuldades no reconhecimento das minhas habilitações estrangeiras. Mas também isso são coisas que a vida nos vai, enfim, são testes que a vida nos vai proporcionar e que foram superados, ao fim e ao cabo. E quando entrei na Escola de Artes, o diretor na altura, o professor Fernando de Raposo aconselhou-me a ingressar um doutoramento e num doutoramento que extravasasse um pouco a minha formação a nível de guitarra clássica. Ou seja, podia abrir aqui os horizontes porque, na realidade, num ensino superior ou em qualquer ensino, quanto mais valências uma pessoa tiver, mais fácil será processo profissional, digamos assim. Portanto, eu tinha uma formação em pedagogia, tinha uma formação em guitarra clássica e escolhi a etnomusicologia. E como tínhamos boas ligações com a Universidade de Extremadura em Espanha, ingressei, portanto, num programa de mestrado e de doutoramento e concluí o doutoramento na Universidade de Extremadura com a professora Pilar Barrios com uma tese que foca a Serra da Gardunha, todos os povos, as populações que estão na sua, enfim, na serra, situadas na serra. Portanto, enfim, foi um trabalho intensíssimo e que me deu uma visão muito boa do que é música tradicional e do que é a difusão da música tradicional e do que se pode fazer com a música tradicional quando foi uma, digamos, uma mais-valia para a minha formação de instrumentista. E depois, claro, fiz provas de especialista e, como doutorado, entrei no quadro na Escola Superior de Artes aplicadas no Instituto de Crescente de Castelo Branco, dizer-se desde 2003. Perfeito. Vamos falar dos teus concertos na Europa aqui, né? Portugal, Espanha, nos países que você tocou. já fala um pouco da gente dos seus concertos. Eu acho que a função do músico, eu não sei se o Sérgio partilha da minha da minha ideia, não é? A função do músico é comunicar, não é? Ou seja, é comunicar a sua arte e fazer com que a sua arte seja partilhada pelo público. E eu tive essa experiência muito forte, não só na música clássica porque também se consegue na música clássica embora seja um pouco mais mais difícil. Mas eu tive a sorte de nos anos de 2000 ter conhecido o Crescente do Castelo que é um dos nomes incontornáveis da guitarra portuguesa e na altura a Cristina Branco que trabalhava com ele e eu comecei enfim fazer músicas como autor das letras e compositor para a Cristina Branco enfim com a Cristina do Castelo não é? E essa essa dimensão que na altura a música portuguesa ou a fada estava a começar a ter portanto eu entrei nesse movimento e até interessante porque a partir daí a pessoa que toca o que se chamava anteriormente viola não é? Porque é viola de acompanhamento passou a tocar guitarra clássica portanto é interessante também ver como é que as coisas podem mudar e este este repertório que eu fui fazendo e fui acompanhando o fado e o fado de canção enfim o repertório da Cristina do Branco levou-me a percorrer muitos palcos eu tive por exemplo no Olimpiá enfim casa cheia enfim uma coisa brutal quando se entra no Olimpiá na entrada dos artistas que a gente começa a descer e começa a ver as fotografias das pessoas que lá estiveram e a cada degrau que nós descemos sentimos cada vez mais pequenos na realidade enfim na realidade é a cena musical mundial que ali está representada e depois perceber que que a emoção da música portuguesa do fado da música tradicional faz com que pessoas que não percebem uma palavra de português quer a maioria portanto enfim poderemos pensar no Olimpiá cheio de portugueses imigrantes mas não foi o caso não era o caso aliás a Cristina Branco trazia público sempre estrangeiro portanto as pessoas sem perceber uma palavra de português vibravam choravam riam com o que a Cristina Branco cantava isso para mim foi uma foi uma lição de foi uma lição de vida não é portanto uma lição artística que nunca mais irei esquecer depois também estivemos em Mesterdão na sala mais importante de Mesterdão em que tiveram que pôr cadeiras à volta num sítio do couro que estava escutado havia não sei quanto tempo a Cristina Branco nessa que naquela altura era uma pessoa que movava a cultura portuguesa e a cultura da música não só do Fado e o Portório Castel também eu tive oportunidade aliás a sala o Conselho de Bau o Conselho de Bau portanto é a sala maior do Conselho de Bau completamente cheia para a apresentação de um disco da Cristina Branco em que estavam no top e na altura na Holanda contavam os discos ou seja a contagem era feita a partir do escaparate dos sítios de venda e não à saída da fábrica enfim quem percebe um pouco disto consegue compreender que era o público que comprava os discos e não eram as promotoras de qualquer forma o Cristórdio Castel teve três meses no top de compositores terceiro lugar do top de compositores na Holanda não é? compositores entre música clássica música enfim estávamos numa altura em que na realidade a música portuguesa devido à ação da Cristina Branco do Custódio enfim eu também estaria envolvido enfim mas nomeadamente estas duas pessoas estavam muito 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 divulgada e curiosamente em Portugal não porque estamos em um país que promove muitas vezes personalidades e expressões artísticas que enfim que não respeitam talvez o sucesso que as pessoas depois de fora têm não é? isso também foi um ensinamento para mim um ensinamento muito bom que me permite hoje em dia estar perfeitamente tranquilo quanto àquilo que eu faço porque não tenho inspirações não tenho expectativas perfeito perfeito e a formação falar das suas formações de câmera quantas formações de câmera você já teve que você trabalhou e tal olha Sérgio o o eu acho que eu acho que é assim a ideia de ser músico antes de ser guitarrista é um norteia ou seja traça um rumo para que aconteçam outras coisas não é? portanto uma das minhas ideias era pôr guitarra em tudo o que fosse música não é? portanto isso levou-me lá está ao trabalho com a Cristina Branco ao trabalho com o Gustavo de Castelo ao trabalho com a banda fila harmónica da 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 força aérea não é? levou-me ainda sei lá a tocar com o Cravo música contemporânea levou-me a tocar com o quarteto de Capela que é o quarteto mais antigo de Portugal não é? fizemos o programa de Boquerinha na Globem que depois em Itália não é? ou seja usar a guitarra como meio musical não é? de promoção musical e tentar sempre fazer com que a guitarra fosse igual aos outros instrumentos também é que a Bárbara Dória que é um pianista famosíssimo enfim mas sempre com este com este intuito ou seja de pôr a expressão artística musical feita pela guitarra ao nível dos outros instrumentos não é? porque com o couro enfim com o violoncelo com o programa programas magníficos com o Levon Mohadian com 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 os músicos do Gulbenkian enfim a gente que provavelmente não tinha a guitarra como 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 instrumento de eleição mas posso vos dizer a Maria José Falcão tive o prazer de acompanhar a Maria José Falcão que é uma senhora enfim uma música de alto nível altíssimo nível na Gulbenkian enfim ou seja levar a guitarra sempre como como instrumento musical equiparado enfim sempre conceitos não é? enfim foi essa foi essa sempre a minha a minha a minha intenção camarística não é? e que tem tido algum sucesso enfim ao cabo sucesso no sentido de ter tido já muitas experiências com muitos grupos não é? é por aí perfeito e o trabalho discográfico teu? quantos discobranja até agora? o é assim o como é que eu devo explicar isto? isto é muito simples de explicar porque eu na realidade nunca tinha pensado em gravar nunca foi essa a minha intenção porque a gravação é um trabalho anacrónico que fica que marca uma época que marca um ponto da tua carreira que marca não é? mas ao mesmo tempo ficas agarrado a esse ponto ao mesmo tempo que é um ponto de difusão também é um ponto de ficas um pouco agarrado a isso e depois enfim tens que justificar uma data de coisas aliado ao trabalho que é gravar porque é um trabalho hoje em dia com os meios que nós temos vamos gravar e temos o trabalho feito e depois vamos para casa estudar para conseguir tocar o que está gravado não é? portanto contraria um pouco o que é o músico que toca ao vivo não é? portanto o músico que pega no seu instrumento não é? portanto esta questão da gravação é uma questão que pode ser de uma certa forma complexa mas devido portanto ao 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 envolvimento que a Cristina Branco e com o Custódio com o Universal França portanto eu gravei em 2002 um CD chamado Espiral um CD que tinha uma peça minha portanto tinha depois tinha uma data de compositores desde do Barro e o Lobos o Juliano e o Rodrigo aqui por aí fora e mas foi um CD que tinha um conceito muito 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 interessante porque o CD desdobrava-se e fazia uma espiral e depois eu na altura morava Castelo Novo que é uma uma aldeia aqui no no interior no Conselho do Fundão na Serra da Gardunha portanto onde eu me decidi estabelecer na altura e e depois tinha uma animação uma faixa que punha-se no computador e havia uma animação de tudo que era a aldeia portanto ali fazer com que o com que o CD não fosse somente música mas também tivesse um envolvimento de imagem um envolvimento de objeto como objeto como objeto de culto não é e pronto isso foi o primeiro CD depois a partir daí foram 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 CDs com a Cristina Branco foram CDs com a Cristina Maria também ligada ao Fado com o Marguerda Guerreiro enfim por aí fora e depois deu-se digamos que o abraçar do projeto da Viola Beiroa e pronto e tenho gravado com a Viola Beiroa gravamos um CD só gravamos um CD com a Orquestra e atualmente temos um um ensambo que chamaram Amansambo e pronto e vamos gravar brevemente ou seja o meu a minha primeira relação com a gravação não foi muito muito fácil porque eu não queria ou seja não queria no sentido de achar importante de achar que podia ser uma coisa interessante a todos os níveis mas que eu estava um pouco relutante não é portanto mas as coisas graças ao Custador do Castelo que é um produtor que eu aconselho quem queira gravar um disco deve-se dirigir ao Custador ou a outra pessoa com as mesmas valências porque porque põem as pessoas à vontade e fazem sentir que o que nós fazemos na realidade vale a pena gravar ouviste Sérgio alô não perdão e o projeto Ninho e Viola Beira Ah Viola Beiroa Perdão Beiroa Beiroa É Sinto-me aqui a falar um pouco mas de qualquer maneira está fixe bom mas o projeto Ninho é um projeto que vem da tese de doutoramento não é fiz uma tese de doutoramento em que a linha de investigação é a recolha edição e depois difusão não é portanto eu nesse projeto fiz recolhas da dos cantos das canções que se cantavam naquela altura em 2009 2010 na Serra da Gardunha e depois fiz arranjos para um ensambo que tinha guitarra clássica de dez cordas clarinete violino voz bandolim percussão e baixo e desse repertório foi trabalhado com algumas depois algumas algumas músicas de de autor não é portanto porque porque dada a minha formação também um pouco literária não é enfim vou fazer fazendo letras ou fazendo poemas que depois são musicados não é portanto esse esse projeto de ninho foi foi o portanto a divulgação deste deste repertório e serviu como como também a finalidade digamos o resultado para a tese de doutoramento que eu entretanto apresentava perfeito perfeito e viola beiroa como que funcionou também a viola beiroa foi um você você já tocava a viola beiroa como como que funcionou essa esse paralelo teu com a viola beiroa a viola beiroa eu tinha pouco conhecimento da viola beiroa porque a viola beiroa estava praticamente distinta havia uma pessoa que tocava aqui havia uma representação anual uma festa aqui de uma povoação que se chama Lousa mas a viola beiroa estava na realidade em vias de extinção e devido à linha de investigação que eu tive no doutoramento recolha análise difusão eu fui contactado pelo Inatel porque o Inatel já tinha tentado algumas vezes fazer esta revitalização mas nunca tinha encontrado enfim para o termino nunca tinha encontrado as pessoas e o setting digamos assim as coisas aconteceram e então eu fui contactado pelo Inatel para juntamente com com o último tocador aqui de Castelo Branco enfim mora aqui numa aldeia perto que é o Aliso Saraiva com o que eu fui aprender portanto um instrumento com uma afinação incrível que dos agudos para os graves faz mi ré lá mi si portanto completamente contrária à guitarra clássica e depois falando com pessoas como Alunos Moraes e com outros enfim musicólogos é para musicólogos por aí fora até havia uma afinação que seria até mais mais apropriada que era a afinação da viola que era mi si faz sustenida ao sol ré lá portanto é uma afinação que também tem a viola tolera portanto com um guitarrista clássico seria mais fácil porque omitias a sexta corda quando tocavas como se fosse não é mas eu resisti essa facilidade porque reconheci que na esta afinação e o instrumento tem uma sonoridade e portanto juntamente com o timbre meio agreste portanto com esta afinação torna-se um instrumento bastante bastante cativante porque é um instrumento bastante intuitivo não é portanto com esta afinação dominando a afinação com dois dedos na mão esquerda enfim com uma técnica de guitarrista clássica na mão direita toca-se uma data de melodias tradicionais dizer também que esta mudança para ordens de cordas duplas não é como são umas cordas daço não é portanto exigiu aqui uma técnica de mão direita e de mão esquerda apurada enfim mas eu abracei este projeto desta forma e acho que ou penso que as coisas têm corrido de uma forma muito boa porque eu aqui há um ano atrás apresentei uma peça de música contemporânea uma fantasia baseada em em cânticos da raia digamos assim em Madrid e foi e foi muito bem aliás eu estou a fazer uma segunda tese de doutoramento em Madrid na Universidade Autónoma de Madrid com o título a viola beirou uma perspectiva pedagógica porque parece-me que estes instrumentos têm que ser postos no nível eu falo da família das violas das violas de arame portuguesas têm que ser postos num nível de ensino universitário e temos de trazer a música tradicional para para um patamar onde para a academia digamos assim onde possam ser bem tratados ao nível da composição e de execução Perfeito e queria que você falasse sobre o Lutia que fez a tua guitarra de oito cordas e por que oito cordas? Lá está Lá está nós quando nos fomos nestas entrevistas temos que para sermos honestos temos que revelar as coisas que elas são Ora bem eu a partir do momento comecei a acompanhar o FAD comecei a acompanhar o Custódio comecei a acompanhar a Cristina e outro pronto enfim eu senti necessidade de ter um um instrumento ou seja uma parte mais grave para 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 fazer os baixos enfim quem percebe de guitarra clássica a seguir um mi grave ou uma sexta corda se queres dar um ré das uma quarta corda e a coisa não funciona não é portanto e e já tinha tido alguma experiência com viola de choro onde a viola de choro tem tem sete cordas e inclusive algumas são seis cordas de nágua e a sétima corda tem aço e é tocada com uma com uma palheta enfim bom baseado nessas coisas todas eu falei com o Oscar Cardoso que é um dos instrumentos um dos construtores de guitarras portuguesas de guitarras clássicas de viola de referência e aliás é uma pessoa que eu dou muito valor porque está sempre à procura e está sempre enfim é um é um gênio na sua na sua arte porque nunca se contenta com com o que tenta sempre à procura de mais coisas o que é fantástico e eu falei numa guitarra de sete cordas não é e depois ele começou a construir minha guitarra de sete cordas e eu pensei no pensei numa oitava corda que era um lá o lá um portanto o lá do contrabaixo e falei-lhe nisso e ele disse é pai então quero um ré e quero um lá e a história está contada até porque enfim ele tem um livro sobre as suas criações e até teve a gentileza de chamar a esta guitarra ao modelo de guitarra de oito cordas que ele fez o modelo Miguel Cervaninho e enfim está descrita a história ele teve que aumentar o braço teve que não sei o que para fazer em vez de sete oito não é e com essa com essa guitarra fizemos um trabalho magnífico de recuperação da música do Carlos Paredes com com a ex-companheira ex-companheira dele a Luísa Amaro e e fizemos um disco que chama Canção para Carlos Paredes em que essa guitarra fez enfim tantos conceitos tantos e tantos e tantos e tantos e tantos festas do avante e por aí fora portanto foi uma guitarra que graças à sua abrangência também grave não é fazia preenchia ali um espectro musical e dava um enchimento magnífico aquilo que se fazia depois com a guitarra portuguesa foi nessa altura que também que eu fiz o tema o Verdes Anos com uma mistura do Verdes Anos com o Summer Time e e mais uma vez enfim a minha amestidade espero que não dividem fui tocar esse tema para o Carlos Paredes que já estava muito debilitado no ar e enfim ele não tendo reação nenhuma reagiu ao que lhe era desagradável e não reagiu desagradavelmente ao tema que eu lhe que eu lhe toquei e que lhe pedi autorização depois para 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 tocar em público portanto foi assim uma também uma passagem marcante da minha carreira como concertista foi esse encontro com as paredes e foi depois infelizmente tocar no seu no seu funeral não é portanto na base de cada estrela portanto enfim fazer tocar este tema não é foi assim uma das um dos momentos que nós sentimos que a responsabilidade de ser ter a função das músicas instrumentais O Francisco Gomes que é um grande professor do norte de Portugal ele está à frente de uma associação associação portuguesa da guitarra clássica que a intenção dessa associação eu também faço parte estou uma das pessoas que está à frente também mas o Francisco foi uma pessoa que teve não vou dizer que teve a ideia mas que encabeçou que encorajou para fazer essa associação que depois de ter sido investido milhões na educação em guitarra são cinco universidades contando com os politécnicos e tudo o nível está muito alto no geral tem muita gente tocando bem e o que acontece muitos portugueses estão aqui em Portugal outros estão fora de Portugal eles não tem muito espaço eu queria que você falasse o que você acha de ter uma associação dessa em Portugal o que você acha da ideologia de querer por exemplo criar um espaço que não seja de um concurso para eles frequentarem e ter um ciclo de concertos para jovens guitarristas olha Sérgio aliás eu felicito aproveito este momento para felicitar este este fórum e o concurso que promoveste enfim eu fico também satisfeito porque a Daniela que é a minha aluna já há cinco ou seis anos conseguiu um terceiro prémio e foi fantástico para ela porque mostra que o trabalho que ela faz é reconhecido e depois também o trabalho do Silvestre que é um trabalho que existe há muito tempo há muito tempo que ele é divulgado nomeadamente na Inglaterra e em Portugal não tem sido tão divulgado assim portanto é interessante e eu aproveito para saudar esta esta iniciativa também com uma associação que refere e tantos outros concursos tantas outras iniciativas ligadas à guitarra clássica em Portugal porque nós passámos de 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 um instrumento que era um pouco um instrumento de gueto não é portanto havia três ou quatro personalidades que dominavam a cena digamos assim em que era obrigatório estudar com isto ou com aquilo ou com o outro para uma abertura total em que enfim pessoas como eu que foi para o estrangeiro depois a sequer em mim foram foram tantos e o professor Ponce dizia-me sempre encaminhe aos teus amigos portugueses é uma função que eu te dou eu sei referir nomes mas mas fazia fazia o que o professor Ponce me dizia portanto tentava ajudar as pessoas no meio tão difícil como era o de Paris mas mas voltando enfim a partir daí abriu-se a fronteira abriu-se a fronteira para 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 pessoas também do estrangeiro e e temos aqui um caso que é o caso do professor o guitarrista Deany Ivanovich que é incontornável na cena nacional que abriu aqui também as portas para que viessem guitarristas de outras altitudes nomeadamente do leste e a verdade é que a verdade é que tendo uma boa escola tendo um bom professor tendo um bom ensinamento os alunos portugueses têm as mesmas valências que os outros não somos diferentes temos talvez uma vantagem que é pensarmos que somos menores portanto estudamos mais portanto e aí o que acontece é que temos coisas magníficas de alunos que saem daqui de Portugal e vão vão por aí falar e ganham concurso e entram na Holanda e entram não sei o que e depois vão para a Alemanha enfim tantos casos que eu conheço pessoas que eu que eu dei masterclass enquanto tinham 12, 300 e que atualmente estão em Colónia e trabalham em quartetes enfim quer dizer este trabalho todo faz-me ficar muito feliz porque o nível da guitarra clássica em Portugal subiu 200% ou seja e toda a ideologia dos mestres que tinha que se estudar aqui porque aqui é que estava a ciência essa digamos que essa convicção foi um pouco ultrapassada porque as pessoas começaram a procurar começaram enfim também o panorama eu lembro-me na minha altura para ter uma partitura mas sempre não tinha partituras nós estudávamos as partituras que nos chegavam não é eu quando vi a primeira vez isto por exemplo a partitura do concerto de Vila Louvos uma versão russa não é escrita com em em cirílico não é eu achei aquilo impossível de tocar não é e hoje em dia vai-se ao Facebook vai-se ao Youtube enfim e aparecem 300 pessoas a tocar o concerto não é portanto todo este desenvolvimento com com este desenvolvimento intelectual também de abertura de espírito não é fez com que o ensino da guitarra e os guitarristas portugueses sejam entre os melhores do mundo uma outra uma outra forma de ver isto com certeza com certeza o nível está bastante alto mesmo acho que é uma boa a gente tem uma boa ideologia e a gente está tendo apoio de várias pessoas várias pessoas estão deixando depoimento falando sobre essa associação está um trabalho que eu acho que a gente não quer deixar uma coisa restrita ao norte de Portugal está indo para pessoas do norte do sul da zona do Algarve de Lisboa acho que é um trabalho bastante legal eu queria agora que você falasse assim estamos entrando na reta final da entrevista sobre a sua entrada em Aveiro em Aveiro perdão em Castelo Branco você está quanto tempo em Castelo Branco desde que ano Ora eu estou em Castelo Branco aliás eu sou eu eu vim para Castelo Branco em 1980 eu sou oriundo de Gonçalo minha naturalidade é Gonçalo guarda e a minha mãe era de Castelo Branco o meu pai enfim mas eu vim para Castelo Branco muito cedo portanto a partir dos anos 80 estou em Castelo Branco e e sempre foi a minha cidade de eleição e pronto e depois estes caminhos que eu já fui mencionando portanto fiquei aqui ligado ao Politécnico e fiquei ligado às Escolas Superior de Artes aplicadas do ensino Politécnico eu aproveito também para dizer que é uma escola que tem uma afluência de alunos oriundos de todo o território nacional também das ilhas e também dizer aqui uma coisa que eu também acho importante que é valorizar o trabalho dos alunos que foram saindo aqui da nossa escola da minha classe portanto nós começámos em 2003 e sem querer fris-se atividades porque eu sei que este fórum é visto por muita gente portanto que os alunos que eu não vou ou seja os alunos que eu não vou mencionar que não se sintam minorizados porque eu vou fazer exemplos por exemplo o Helder Almeida fez um trabalho excepcional em Amarante com os cursos de Amarante com os cursos de Amarante e depois foi seguido pelo Tito Silva que foi quem fez o concurso internacional de Amarante passando também pelo sei lá outras pessoas que foram fazendo trabalho magnífico o Paulo Andrade na Academia Vila de Paraíso o Nuno de Guimarães enfim a gente que está sei lá o João o João Banheiro que está em Porto Alegre o Adolfo que está na Golguém e Orem e tantos outros quer dizer desde 2003 são tantos alunos que eu já não consigo já não consigo nomeá-los todos mas de qualquer maneira temos enfim estou-me a lembrar do do João Martins também que está em Leiria o Rodrigo Barros que está no Livro das Emeias enfim a gente que vem que vem aqui à Escola Superior de Artes valorizar-se como como profissional como professor como guitarrista e que depois de uma forma ou de outra consegue na sua na sua escola fazer o que nós na ESAR também fazemos que é mostrar que o músico tem uma função na sociedade o músico tem uma função na educação na educação o músico é um é um agente de difusão cultural e é isso que eles fazem quer dizer sei lá mais gente eu peço enfim peço que levem isto bastante a sério que assim lembro-me não preparei uma lista de nomes também não valia a pena porque são tantos não é mas enfim tem lá a Cidália que também está também no norte enfim gente que também teve outras experiências noutras escolas e depois que se concretizou a sua a sua digamos que a sua formação aqui no Castelo Branco há um trabalho pedagógico aqui feito que é um trabalho que é um trabalho da minha forma ver um trabalho dedicado um trabalho sério um trabalho apaixonado e que as pessoas que fazem o curso na Escola de Artes de Castelo Branco levam uma formação e levam um caderno de encargos do que é ser instrumentista do que é ser professor do que é ser guitarrista nos dias de hoje é é agora a última pergunta que é a última que é a pergunta de praxe né quais seus planos futuros depois da pandemia lógico porque a gente não sabe quando vai acabar ao certo né mas quais seus planos depois da pandemia o primeiro é continuar vivo mas acho que isso é isso é partilhado por toda a gente né e depois depois eu muito sinceramente eu faço música toco dou aulas como se fosse a última vez ou seja estas condições que estamos a viver põe-nos num limite em que a existência é efémora ou seja hoje estamos aqui amanhã podemos não estar e essa perspetiva não me deixa triste não me deixa angustiado deixa-me sim confiante porque se fizermos sempre tudo como se fosse a última vez seguramente teremos a alegria e o sucesso de ter momentos únicos na nossa vida mais que perfeito Miguel Cavalinho acho que esse teu desfecho foi magnífico está aí a lição para todos que estão acompanhando aqui a página essa entrevista maravilhosa que você fez aí tem uma pergunta aqui Rafael Carlos Sérgio uma pergunta para o professor Miguel falta palco para as novas gerações em Portugal ele está perguntando aqui Rafael um belino ah pois olha boa noite Rafael obrigado por participares eu fico contente o palco é a tua casa o palco é a tua sala de aula o palco é a tua esquina o palco é a tua esquina o palco é a tua vai a a um bar e levas a guitarra e és convidado para tocar vais à igreja vais isso o palco está dentro de ti meu amigo e tu sabes bem porque és um promotor de cultura musical que não haver palco é uma desculpa para os fracos porque quem está convicto e gosta daquilo que faz faz por amor e faz por convicção e faz por sem esperar retorno do que é que seja portanto o palco acaba por ser uma 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 desculpa digamos assim para nós nos promovermos e sobretudo promovermos a nossa música isso é que é importante perfeito e mais um desfecho maravilhoso você agora foram dois um agora eu achava que era o último agora veio o último agora perfeito eu queria mais uma vez agradecer você Miguel Carvalhinho de estar com a gente aqui hoje compartilhando da sua experiência de toda a sua trajetória com a guitarra e falando também do percurso da guitarra aqui em Portugal que com certeza passa por você que foi uma pessoa que estudou cá e foi para a França e teve toda uma trajetória e voltou de novo e está ensinando para as novas gerações a sua arte a arte da guitarra a arte da música e o que você precisar da plataforma violão e violão é só falar comigo que a gente disponibiliza algum vídeo algum livro algum CD que você esteja divulgando a gente tem esse compromisso de não deixar escapar uma agulha do que está acontecendo no meio da guitarra tanto em Portugal quanto no Brasil quanto na guitarra no mundo no mundo então a gente tem esse hábito de conseguir cumprir e não ontem deixa-me só partilhar isto enfim um aluno do terceiro ano de licenciatura que é o João Magalhães fez o concerto de Caruli com uma banda filo harmónica e foi transmitido pela televisão Lages TV portanto uma 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 suriana não é e foi engraçado porque porque estava enfim imensa gente a assistir e depois aquilo foi transmitido para o resto do mundo enfim e os Açores tem uma ligação nomeadamente com os Estados Unidos incrível portanto foi uma forma de da guitarra clássica ser divulgada não é portanto num num grupo de câmara que não é um grupo normal que é uma banda filarmónica não é e feito o arranjo do concerto de Caruli e o João Magalhães fez o concerto enfim como também exame terceiro ano de licenciatura enfim entre umas coisas boas e más enfim que é que é normal de uma execução no concerto não é teve pelo menos a função de divulgar a guitarra clássica no meio de filarmónico fantástico em que ilha que ele está o João em que ilha que ele está está no pico no pico ah está no pico está no pico está bom está bom portanto eu sei que é eu sei que é o João ele é continental ele é continental né esse menino ele é no fundão é um meninão já tem 42 anos mas estás a ver são pequenas coisas que vamos fazendo não é pá que tem o valor que tem mas ao fim ao cabo olha é como o teu fórum não é portanto de um momento para o outro começa a ser importante porque as pessoas começam a perceber que também tem importância fazermos a divulgação do que se vai do que vai acontecendo na nossa na nossa realidade de guitarristas clássicos não é Sérgio? com certeza com certeza com certeza tem você um exemplo disso não é a pessoa eu dou-te as minhas felicitações e obrigado pelo convite e olha espero para a tua visita aqui em Castelo Branco com certeza quando eu for para o continente eu vou te visitar dentro do não tiver interrupção letiva tiver um tipo no período normal eu te dou uma ligada e a gente toma um café aí com certeza com certeza é um prazer café ou dois ou dois essa foi boa essa foi boa um grande abraço Miguel um grande abraço muito obrigado por estar com a gente aí e até a próxima com certeza parabéns pelo trabalho parabéns pelo trabalho me age me age pelo convite e parabéns também pela iniciativa obrigado valeu tchau tchau tchau